Ô, Americano, e se eu te contar que uma nova 150 está pintando um pedaço aqui no Brasil para substituir uma 150 que vendeu muito nos últimos anos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, Americano, nós temos aqui alguns indícios de que, na realidade, foi especulado no ano passado que a Hauju, marca que está sob a chancela do grupo JTZ aqui no Brasil, vai tirar de linha a famigerada Shopper Road 150. Isso não é novidade para ninguém, até porque ela já não atende mais as normas de emissões de poluentes para o Promoto 5 aqui no Brasil. E o fato é que uma nova moto será colocada no local ou no lugar dessa moto, vamos dizer assim, e é a respeito de alguns indícios que eu encontrei aqui nas redes sociais de que essa moto pode estar chegando muito em breve aqui no Brasil, ou pelo menos ainda neste ano, talvez até mesmo no segundo semestre, até porque a Shopper Road ainda tem um tempo, até o final do ano, para ser descontinuada. Eu vou te explicar essa história toda, Americano, porque é novidade, é uma categoria que é carente no Brasil de motos de baixa e cilindrada no estilo custom, mas antes eu quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu empolgamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsora esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário e dá aquela moral para a gente. Americano, quer ajudar o canal Moto Diário? Participa do sorteio da minha moto, que é a Mosquinha Varejênia, cara, uma Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou simplesmente entrar aqui na descrição do vídeo, que tem um link para você participar direto. De quebra, você ainda faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então, dá aquela moral para a gente aí, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, nova moto da Hauju, né? A gente sabe que a Hauju vai trazer essa moto para o Brasil, poderia trazer também a famigerada TR300, né? Que nós estamos aí apaixonados por ela há muito tempo, desde que ela foi lançada no mercado indiano. Mas, por enquanto, vamos falar de uma moto que recebeu o nome de GZS150, que seria uma versão mais moderna e atualizada da tão conhecida e tão famosa Hauju Shopper Road. É uma moto que está aqui no Brasil há alguns anos, que veio, na realidade, na mesma proposta da Suzuki Intruder 125. Todo mundo lembra aqui que a Intruder era uma moto, uma intrudinha, né? Uma moto que foi bastante popular aqui no Brasil, serviu os correios. É uma moto muito bem quista até hoje, principalmente para as pessoas que querem iniciar no universo custom, mas ela saiu de linha lá no ano de 2016, né? E, a partir daí, a JTZ trouxe para o Brasil uma marca chinesa chamada de Hauju, que colocou uma moto chamada de Shopper Road 150, que, inclusive, foi sucesso de vendas durante muitos anos e é até hoje, tá? Se nós pegarmos aqui os dados de emplacamento de motos, eu estou com uma listinha aqui da revista Motu, onde você pode filtrar por estilo, categoria e ano, nós temos aqui como a terceira moto e custo mais vendida no Brasil no ano 2023, totalizando aí 1.312 motos, ficando atrás apenas da sua irmã mais nova, que é a Hauju Master Ride 150, e atrás da famigerada Meteor 350 da Royal Enfield. O fato é que Shopper Road será descontinuado, ela tem até o dia 31 de 12 de 2024, que é quando encerra-se aí um prazo para que todas as montadoras, elas tenham ou homologado, ou re-homologado, ou retirado de linha aqueles modelos que não se adequam ao Promote 5, e nós sabemos que a Shopper Road, principalmente as carburadas, não se adequam mais a este modelo com essa exigência de emissão de poluentes aqui no Brasil, então ela sai de linha. Mas o fato é que desde algum tempo atrás, eu comecei a buscar algumas reportagens, e o primeiro a falar da vinda da... Na época ainda chamava-se GZ150, depois ela veio a versão GZS150, foi Thiago Moreno, lá na revista... Fazer uma retrospectiva aqui rapidinho, tá, americano. Lá na revista Motu, quando ele era da revista Motu, hoje ele tá na revista Motorin, da... acho que da UOL, se não me engano. Mas enfim, ele fala assim, ó, prega cheia de cromados, Raul Ju lança a GZ150, parceira cheias da Suzuki, lança o novo modelo por lá, com toda a ponta de uma estradeira, menos tamanho, né, tratando-se de uma moto pequena, na casa das 150 cilindradas, um motor motocilindro, muito parecida com as já conhecidas Shopper Road e Master Ride, mas resgatando um pouco mais essa estileira custom, clássica e tradicional. E, mais recentemente, nós tivemos também, agora no ano de 2022, na revista Motornet, falando o seguinte, lançamento da Raul Ju, a GZS150 na China, né, mostrando aí toda a categoria da moto, mostrando aí até um vídeo mesmo, é, institucional aqui da motoca, que eu não posso colocar por questões de direitos autorais, mas o fato é que nós sabemos que a Raul Ju, ela vai substituir a Shopper Road 150 e muito provavelmente por essa moto. O fato é que isso vai acontecer esse ano de alguma forma. E aí a cerejinha do bolo vem de uma pauta ou de um projeto, né, registrado aí no CODAM, que é um órgão do governo do estado do Amazonas que avalia os projetos para desenvolvimento e construção de motocicletas lá na Zona Franca de Manaus. Nós sabemos que a J. Toledo tem uma planta na Zona Franca de Manaus e aí tem um pedido aqui, uma pauta de reunião aqui, na reunião número 305 do CODAM, onde você tem um pedido de início de produção de motocicletas que variam de 100 a 450 cilindradas aí, pedido pela J. Toledo, indústria e comércio de veículos. Então, muito possivelmente, isso nos abre um leque de possibilidades para mais de uma motocicleta, né? Pode ser que esse documento esteja se referindo a mais de uma moto, pode ser que esse documento esteja se referindo não só a GZS 150, a Haldur, mas também pode ter que lembrar que a J. Toledo, ela também comercializa aqui no Brasil a marca Zontes, né? Nós temos também uma moto que estamos aí esperando que venha esse ano das Hontes, que é a S350, né? Que é uma moto fantástica, que pode também aparecer aí aqui no Brasil, intermediado aí pela J. Toledo, com essas duas marcas, tanto o Zontes quanto a Haldur. E você, é das baixas cilindradas? Está esperando uma motinha de baixa cilindrada para iniciar no motocicletismo curso? Ou até mesmo para usar no dia a dia fora dos padrões tradicionais? Então, deixe seu comentário no vídeo aí. É muito importante para ajudar a gente a movimentar o canal. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Se inscreve no canal, deixe um comentário e pulsou nesse vídeo nas suas redes sociais. Participe do sorteio. Participe do sorteio da motocicleta aqui no canal e dá aquela moral para a gente. Um abraço para você. Essa é a lei de semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motorhub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.